O aumento foi de 16% e gerou polêmica. Um absurdo. É uma coisa, na situação que o país está, fazer uma coisa dessa, né? É uma vergonha, não tem outra palavra. Nós só vamos tirar o auxílio moradia em detrimento do recebimento desse aumento. Eu acho isso, assim, descabido. O impacto para as contas públicas, incluindo União, estados e municípios, vai ser de 4 bilhões de reais. Tanto dinheiro é porque o aumento de 33 para 39 mil reais gera um efeito cascata. Isso porque o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal funciona como teto para o serviço público do Judiciário. E aí, aumentando o salário deles, aumenta automaticamente de todos os magistrados. O Judiciário é que solicitou, né? O Judiciário deveria fazer justiça no Brasil. Isso está cometendo injustiça. É hora de conter os gastos, assim como todos nós estamos fazendo. O exemplo deveria vir de cima, né? Para todos nós. Como uma forma de tentar diminuir o impacto disso tudo, o STF e o Palácio do Planalto negociaram o fim do também polêmico auxílio moradia. Mas veja só como essa conta não está batendo. O auxílio moradia era de 4.300 reais e gerava aí para a União um gasto por ano de 450 milhões de reais. Agora, com o fim do auxílio moradia, mas com esse reajuste que foi feito no salário de todos os magistrados, o governo federal vai gastar por ano quase 1 bilhão e meio de reais. A tentativa foi vista mais como uma maquiagem e muito das mal feitas. Foi totalmente indevido e fora de hora, considerando a situação do país. Nós temos que tentar recuperar o país. Para o Judiciário, o reajuste foi parcial, já que não cobre nem a defasagem de 41% que existe no salário do magistrado desde 2009. Esses 16,38 aprovados, ontem sancionados, ontem, significa a recomposição no período de 2009 a 2014. Então, essa é uma defasagem que hoje, total, representa em torno de 40%. O governo agora paga parte de uma dívida de 40% com 16,38. Simples assim. E mais, tirar o auxílio moradia e dar esse reajuste no vencimento foi como trocar gato por lebre. Nenhum juiz, em atividade, comemorou a recomposição do subsídio com a queda do auxílio moradia. Porque o valor da recomposição, sobre o valor da recomposição, tem 27,5% de imposto de renda e 14,25% de contribuição previdenciária. O valor de 4.741 cai para 2.761. Então, os juízes, na prática, trocaram 4.377 do auxílio moradia por uma recomposição líquida de 2.760 reais. Não há nenhum juiz que comemore.